Música Fala galera, Beylazer aqui é a Onis com mais um vídeo pra vocês aqui Jogando aqui nesse mapa novo aqui, olha aqui faz tempo que eu não jogo O mapa de 17 maroto aqui jogando com uns inscritos, alguns são inscritos, outros não Se não é inscrito deixa aquele like lá e se inscreve no canal, o gameplay, certo? No Youtube, vamos tentar aqui, ver como é que a gente se sai Lembrando pra vocês também aí que não estão sabendo do canal da Anastácia, minha namorada Acessem lá, tem o link aí na descrição do vídeo pra vocês comentarem lá o vídeo dela, ela jogando Peçam lá os vídeos que ela vai gravar também pra vocês Tá começando agora, certo? Tem dois vídeos lá no canal, obrigado aí quem já se inscreveu Quem não se inscreveu já tem aquela pontinha lá, beleza? Já matamos um elemento aqui, se vocês não perceberam, mas Eu tô jogando de médico com a nova dose aqui, eu tinha postado pegando ela aí no canal, certo? Tá lá Pegar também que essa arma aqui é uma delícia, certo? Tô testando aqui na gameplay porque eu tinha postado pegando ela Aí eu posto pegando Rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada É na metade, poxa É uma espiruleta Acessa lá o canal dela Se você tiver gostando também desse vídeo aqui, você deixa o likezinho aí, beleza? Me dá bastante, compartilha com seus amigos aí também Desculpa aí, desculpa aí a demora pra não ter postado mais vídeos, mas eu tô muito atarefado Sem tempo pra fazer várias coisas, certo? Mas a gente volta aí na medida do possível Deixa eu ver aqui Não tem ninguém não Em breve eu vou tentar fazer um sorteiozinho aí pra galera de ping do Warface aí pra vocês Que vocês são seguros demais com o cash, né? Cash, 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 cash Eu vou tentar elaborar um sorteio massa aí pra vocês Dependendo A gente sorteia os cash aí bolado, beleza? Ou vocês tentam pegar as Warbox aí, vocês vão ser os mitos todos os Warbox Porra, esse ferro O cara pede duzentas vezes metro, você é doido Vai lá time Ninguém vai, só eu Olha quantos mortos aqui É doido Eita, vai de ré O cara tira um dano do caramba Isso aí, meu time aqui pelo menos tá dando... Bomba adquirida Tô dando suporte aqui ao meu time, né? Eu não quero nem ficar rushando Já vi médico com essa arma aqui só pra dar uma testada, sabe? E ele vai vendo como é que a gente se sai Mas o time já tá dando conta já Vocês viram ali, eu apertei no tab e mostrei pra vocês como é que tava o time Todos comigo Deixa eu jogar uma fumaça aqui na bolada Essa bota aqui que eu fico... Eu uso uma bota artífero, mas também essa bota no distante acaba que eu não quero correr Quando eu não quero brincar Já pensou se vem um cara ali com o do resto, isso aí é doido Pera aí, pô, acabei de dar... Carregando o resto, isso aí é louco Cadê? A outra aqui Morre, morre Eu tinha que ficar pra lá, eu morro não Bora cramba, bora cramba Porra, preciso de um médico Meu Deus do céu, o cara tira uma faíscazinha assim Uma tapinha, eu já pedi médico, isso aí é doido Deve tá ali em cima, ninguém matou ele não, foi meu Deus do céu Bomba derrubada Esses bugs aí é de Goku, ó Tá vendo aí, level? Bomba aí, ó Esse Goku aí voltou, pelo amor de Deus, né? Cadê? Eu matou lá, amiguinho Cadê? Tem muita cautela, galera Ah, porra, assusta o caramba Vou andar aqui, ó, tipo Matrix Com acessibilidade aqui, monstruosa Vão poder virar Pra os lados e conseguir acertar as caras Meu Deus do céu, o cara tira muito morrendo pra faquinha Meu Deus do céu Ah, tá ali Morre Matar meus amigos não, porra Tá bom, pior O H.S. Equipe inimiga eliminada Prepare a bomba Bem, então vou curtindo ela Como vocês viram aí A curta distância das armas é OP demais Como a distância tem que dar um stack do caramba Ninguém pega a bomba ali, meu Deus do céu Os caras vai rachando, ó Tô tudo na mitagem lá Eu não quero nem pegar a bomba Meu Deus do céu Lembrar também que eu tinha prometido pra vocês pra fazer um novo fragmorph, tô ainda laborando, beleza? Só adiantando mesmo a gameplay aí que ficou faltando. Vou tentar postar aí mais vídeos pra vocês. Quando não dá pra apostar, eu pego nas armas né, porque uma vez ou outra Eu não tô sendo milionário pra pegar duzentas mil armas direto aí, né? Tem que juntar o dinheirinho aí também pra pegar. Mas quando a gente pega, eu sempre posto aí pra vocês verem como é que ficou e vocês tentarem também, entendeu? Meu intuito é ter ajudado todo mundo. Cadê esse elemento? Só pra mim? Ah, eu ganhei! Morre! Vai dar susto no inferno, porra! Deu outro... Eu fico só é... Meu Deus do céu... Ai meu Deus! Parece, o Lazaru. Aí... Rodada bem sucedida! Equipe Inimigo eliminada! Plante a bomba! Queria agradecer também, galera, a vocês aí por estar me ajudando bastante aí no canal, se inscrevendo, certo? Se estiver na sala aí, pode perguntar se estou gravando ou não, que eu vou falar e tal. Quando não estou, não estou, quando estou, estou, quando não estou, eu estou, e quando não estou, eu não sei mais nada. Tem um velhinho até aqui, ó. Vamos correr, vamos correr. Pô, o cara veio pro lado, já tem mais ninguém no meu time, você é louco, cachoeira. Relaxa, você pode ficar bem. Vamos lá, vamos lá. Que seis férteis, tem malandria assim, ó. Assim, ó, malandria. Cadê ele? Meu Deus. Cadê o outro? Eita, ah, velho, meu Deus, opa, ali, ainda fiquei chupando um posto. Chupando a parede ali, meu Deus, vai morrer, foi chato. Uxi. Não, filho, se mata, meu irmão. Olha o outro, saiadinho, ó. Eita, 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 meu Deus. Meu Deus, cara, foi frikinho, Jesus amado. Ajuda aí, time, vocês estão ao vivo aí, ó. Ao vivo! Faz alguma coisa, no nome do Jesus, eu mato esse time aí. Pelo amor de Deus, que demora pra começar, velho. Eu gosto muito de barro, até aí. Como vocês podem ver, eu jogo muito barro. Porque, ó, ó, demora, velho, ó, o caralho, eu fui banido, que... Meu Deus, ó, o nome das contas dos caras, velho. Vai entrar as partidas aí, de mais volta, que... Ó, demora, mano. Isso daí eu já tinha jogado de bom as partidas, velho, que já era, amor de Jesus. Perdemos a rodada. Meu Deus do céu, ajuda aí, time, vamo lá. Defendo os locais de instalação da bomba. Não, a bola estraga o fichinho. Início da rodada. Mas, vamo lá, né. O bichinho ali tava tentando matar o coitado. Galera, vamo... Vamos lá, vamos lá. Ficar... Só na maciota aqui, peraí. Cadê o outro cara, hein? Galera, deixa de se inscrever, não, no canal da Anastácia. Tô vendo o passo, cadê? Vem pra mim, que eu, cadê você? Ah, o cara mata, ó. Deixa eu ver, cadê ele? Peraí, isso aí é doido, isso aí é... Ó. Peraí. Deixa eu ver, eu combatei ele lá. Ai. Vai lá, vai lá, vai lá, mata ele lá. Cadê o outro? Ah, meu irmão. Meu Deus do céu. Qual é isso? O cara com essa bota, meu Deus do céu. Ninguém vem, não, ó. Tá bom, valeu, né? Os caras tudo aí, gravada aí, mirada aí. Gaybush, meu Deus do céu. Início da rodada. Vamo lá, time. Começou trava-trava aqui também, hein, Jesus. Ó, e tu... Ó, outro aqui, ó. Ó, outro também. Ó, e o outro. Me... Eita ponte! Gente, se o cara tivesse me matado, eu ia levar todo mundo, namorado. Ó, que safado, véi. Só porque eu tô cego aqui, ó. Cego. Ai, tem medo de outro matando no... No faco, meu Deus do céu. Não, menino, que é isso? Ai, deram o hash. Vamo lá, o cara me matava aqui, condenado. Será que eu já matava ele? Ah, outro levou... Oxi, mataram foi tudo, véi. Isso aí é doido. Meu Deus do céu, vou voar aí, mano. Vou voar, vou voar, vou voar, vou, voar, vou, mesmo. Pra dar o hash no cara. Ai, ai, ai. Morre, morre, morre. Vou morrer. Negócio bugando ali, ó, filho. Quer ver? Oxi, meu Deus, é de flash. Esquipe inimigo eliminada. É, pode ter que dar de boa aqui, ó. Acho, pá. Inimigo neutralizando. Início da rodada. Só ajudando aqui o time. Não tô afim de ficar ruxando, não. Não, 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 não. Entendi que você tá lá. Ei, sou um ruxador, boladão. Mata, vai, roda. Aí, vão ficar só na... Camperagem. Camperagem não, né? Vão ficar só no suporte. O time aqui só quer ficar em cima. Eu também, hein? Alala, alala. Meu Deus, queria mandar um... Uns salvos aí da galera aí no final do vídeo, beleza? Acho que eu esqueci. Foi, esqueci. Não, tá tudo anotado aqui. Eu vou mandar tudinho, um por um, pra vocês. Deixa eu só acabar o vídeo. Eu vou mandar um salve em vocês, seus lindos. Deixa eu matar aqui, ó. Vamos ficar só na... É, passa pra cá, passa pra lá. Todo mundo sambando aqui, ó. Meu Deus do céu, para de andar, mano. Olha a luzinha aqui, ó. Pisca, pisca. O meu namorado, acredito que eu não consigo olhar esse mapa não. É uma vez ou outra, eu olho assim, pai, 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 pai. Tá, pô. Tô imitando o índice, meu Deus do céu. Ai! Sai da susto, tá assim, meu Deus do céu. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Isso aí que tá ferido. Descendo os locais de instalação da bomba. Não é uma tapa, senão uma fumaça. Início da rodada. Ele veio, puf. Ah, tá batendo em mim. Me cura aqui, cara. Vai ver uma lasquinha de 1% de vídeo. O cara perdeu. O cara pé de régen. Pé de HP. Pé de coleto. Isso aí é tudo. Olha lá, aqui que os caras já estão na... Na marotagem aqui do... Das acusações. Ai, meu Deus do céu. Mas só a face tá... Tá meia boca aí, porque... Meu Deus do céu. O cara... Os caras jogam numa sala. A gente vê os caras metendo assim. Essa praga deve tá... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu nem falar. Os caras parecem de campo. Boa, boa. Tá travada. Tá travada, mano. Tá, já começava a falar ali. Meu Deus do céu. Vou mandar um salve para o seu vídeo, mano. Vou mandar... Olha pra atenção. Eu tô gravando. Meu Deus do céu. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. De boa. Descendo os locais de instalação da bomba. Joga aí, tranquilo. Vou dormir. Início da rodada. Tô aí. Bota aí. Vou dar uma gravadinha aqui pra ver como é que sai com essa arma aqui. Pá. Terminou sendo uma desgraça ou sendo uma coisa boa. Nenhum, pelo menos, tá indo de boa. Não tô usando um rushzinho. Rush não, né? Eu dou um suportinho aqui e o maluco vai ter a banca. Toma aqui, ó. Toma, tá começando mais. Eita. Quantas balas, véi? Isso é doido. Três balas, meu Deus do céu. Convertir isso pra duas é igual a bala de um arro. Não é quanto. Dá um bocadinho. Bora lá. Ai, correu. Ai, vai lá. Ai, vai, 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 vai. Eu rendi a vaca no vento. Mãe, isso é muito dano. Cadê o cara? Cadê? Deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Dá uma res aqui, meu Deus. Meu Deus, levanta logo. Parece que tá com chumbo na perna aí. Meu Deus do céu. O cara ressuscita, tem que curar, meu Deus. Cara, meu. Equipe inimiga eliminada. A cura ali pro cara, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Ai, gritando aí. Início da rodada. Galera, fiquem ligados aí no canal, beleza? Porque eu vou tentar fazer o sorteio aí pra vocês, mas não agora. Dá um tempinho aí. É que começa a ser sair o canal. Vamos tentar rodear aqui pro outro lado. Continuem andando. Lembrando que... Nem sempre vou estar podendo gravar... Os vídeos e postar logo, diretamente, porque a internet bugando aqui, caindo mais que tudo, certo? Às vezes tá usando uns 3 PC aqui, porque... Não tô usando GVT não. Aqui tá sem, onde eu tô morando e... Vou tentar providenciar... Providenciar uma... A internet no outro lugar aqui, né? Porque, pelo amor de Deus, ninguém consegue... O negócio cai em direto também. Morre! Morre! Cadê? O cara fica inventando esse negócio de morrer, morrer, morrer. Quando vem o cara dá um fulchão aí, puff, morreu. É, morreu, morreu mesmo. Ai, planta aí logo aí, mano. Porque... Tá oito aqui pra gente, tá barulho. Bomba plantada. Ai! Meu Deus do céu. Onde o cara põe, véi? Meu Deus. Cadê o SUS, véi? Cadê o SUS? Meu Deus do céu. O outro vai ficar lá, parada. Vem logo, mano. Tu tá indo pra onde? Meu Deus do céu. Vem logo. Me dá rei! Me dá rei, meu Deus. Vai acabar o tempo. Me dá rei, meu Deus. Não vai matar o cara não, meu Deus. Morreu aí, homem. Ah, pô, vai matar o inimigo agora. Boa, né? Pelo menos... Tudo rei vai matar o cara, né? Início da rodada. Ah lá, D-17 baladona aqui. O cara já... Provenciou pra pegar a bomba e rushar. Vamos lá. Vamos lá. Quero... Quero dar curva. Sou o cara do cover. O que é, velho? Que tá atirando aqui? Bora lá, bora lá, bora lá. Fumaça mesmo. Os caras rushando de alguma fumaça, velho. Tem que jogar uma fumacinha aí, mano. Pra gente se esconder aí, ó. Nesse tempo. Certo, 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 certo. Meu Deus. Os caras estão do outro lado lá. Pera aí, mano. Corre, meu Deus. Não, não. Olha isso. Safado. Pegou um parado. O que é que tá olhando pra mim, velho? Vai balando. Meu Deus, pronto, isso logo. Meu Deus, cadê ele? Ó, menino, vem de bora logo. Corre, sai daí, sai. Deixa ele ficar lá. Bomba derrubada. Tem uma cleque. Ó, porra. Bicho piruleta, cadê? Ah, tá aqui. Ai. Meu Deus, cadê? Bomba derrubada. Bomba derrubada. Meu Deus, cadê? Equipe in, mica minerada. Esse aí morreu. Boa sorte da próxima vez. Prepare a bomba. Como é que fala? Vamos, vamos. Ele morreu o varal. Início da rodada. Sai morto aí dos caras. Os caras vêm atirando, aí corre. No último momento, quando o cara sai da visão, o cara morre. Pum, caiu. Ai, meu Deus. Ai. Morre, morre, morre. Combinado, morre. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cara tanca demais. O time vai ficar tudo aqui. Vem, vem, vem. Vem, meu Deus do céu. Meu Deus. O cara avisa. Não vai, não. Vai, vai, vai. Mata, mata tudo. Me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá. Vai, Lázaro. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, não dá remor não. Sai, duro. Sai, duro. O cara tenta aqui, aí. Matar Lázaro. Que tava ligar uma peinada. O cara vai e me mata. Sai, meu Deus. Bom, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham curto ideia. Essa game de play aí. Hilária, né? E legalzinha aí, né? Não sei. Vocês vão dizer aí nos comentários. Espero que tenham gostado aí. Tentei fazer uma melhor. E não esqueçam de assinar o canal da Anastácia aí. Um beijo pra vocês aí. Em breve sorteio no canal, beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui. Pra finalizar aqui, eu vou mandar o salve da galera aqui. O primeiro salve é para o V1 Rotate Brasil. Salve, Cesar Game. O segundo salve aqui é para o Olavo Avelino Neto. Bolt Maland 60. O Alex Pereira. Unix manda a salve. Negro do Facão. E9 Facão. Enigma. Aqui, ó. Enigma esse nome aqui, né? Beleza. Salve bem. Os caras choram demais, né? Eu tô ligado, mano. Sefly. Manda salve aí para o clã The Snake. Um salve aí pra vocês aí, galera. O kamikaze.exe. Salve, amor. Mitoso. Outro salve aqui vai para o Matheus Moreira. Quero ver fazer isso na volta. Manda um salve. Depois eu vou fazer umas coisas aí na volta aí. Mostrar os pics aí pra vocês, beleza? Por hoje é só. Espero que tenham curtido o vídeo aí. E até a próxima. Fui. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Unix. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, adicione o vídeo nos favoritos e curta a página no Facebook. E acesse o site unixgameplay.com e diz o que achou do vídeo aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Fui.